Tivemos novamente o The Game Awards 2018, o verdadeiro Oscar do mundo dos games que premia os melhores jogos do ano. Tivemos diversos momentos marcantes, polêmicas e grandes novidades, incluindo trailers e anúncios de diversos games que a gente ama. Mas uma das coisas que mais chamou a atenção na noite com certeza foi a premiação do Game do Ano, que foi pra ninguém menos que God of War como o Game of the Year 2018. É exatamente isso que a gente vai debater e que a gente vai questionar agora aqui neste vídeo. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Leandro da Central, hoje eu tô aqui com o pai do Dwight e a gente vai debater se realmente God of War mereceu o prêmio de Game do Ano 2018. É isso aí galera, a gente teve aí nessa premiação de Game do Ano concorrentes muito fortes contra God of War e um deles que a gente vai citar bastante aqui no vídeo porque é impossível a gente não citar, é Red Dead Redemption 2, que né Lion, foi um dos grandes premiados junto com God of War nesse The Game Awards 2018. Exatamente, Red Dead Redemption 2 tava chegando aí como um verdadeiro favorito pra poder levar o prêmio pra casa. É claro, ele teve grandes concorrentes, né, tivemos também batendo de frente com God of War e com Red Dead. Grandes games como Marvel's Spider-Man, né, exclusivo do Playstation. Também Monster Hunter World, que chegou aí pela Capcom chamando bastante atenção. E até mesmo um game índio, né, o Celeste, que chegou esse ano aí e trouxe grandes propostas inovadoras e a galera também amou. Então a categoria de Game do Ano tava complicada, tava aí sim com grandes nomes pra 2018. Mas como você mesmo falou, né White, o verdadeiro favorito que tava mais todo mundo falando recentemente era sim o Red Dead Redemption 2. Que não só foi um dos games mais marcantes de 2018, também tava fazendo a rapa, né, no evento de tantos prêmios que ele tava levando pra casa, né cara. Sim, ele ganhou prêmio de som, né, de som geral do jogo, também ganhou como trilha sonora, ganhou também como melhor narrativa. E seguindo essa mesma lógica de narrativa, o cara que interpretou, né, o Morgan, o Arthur Morgan, ganhou o prêmio como melhor interpretação, né. Então o Red Dead ganhou 4 prêmios na noite, foi um game super premiado, ganhou até mais prêmios que o próprio God of War, né. Ficou 4 pro Red Dead Redemption e 3 pra God of War. Exatamente, God of War levou pra casa o prêmio de melhor jogo de aventura, melhor direção de game e também o game do ano, que é o grande prêmio da noite. Então isso claramente levou a grandes debates, justamente nessa questão, né, o God of War é tudo isso, ou deveria ter ido pro Red Dead, ou com certeza o God of War realmente foi melhor e deixou aquele impacto e merecia mais do que o Red Dead. E aí ficou, né, esse debate, qual dos dois games leva o prêmio pra casa, qual dos dois seria o game do ano. Porque estes, né, eram os verdadeiros dois favoritos, basicamente, da cerimônia, eram os dois que estavam levando os prêmios, basicamente, a noite inteira, e a galera ficou debatendo sobre isso. Em matéria de Red Dead Redemption 2, a gente já sabe, né, que Red Dead foi um dos games mais falados do ano, esse que já lançou tanto pro Xbox One quanto pro PlayStation 4, foi um verdadeiro estouro, né, a gente tá falando de milhões de unidades vendidas, a gente tá falando de bilhões de lucro pra Rockstar, a gente tá falando de um dos games mais marcantes do ano, qualidade incrível, uma história maravilhosa, inclusive até um novo online que tá chegando em breve. Então, né, White, você, mais do que todo mundo aqui, sabe muito bem que Red Dead é um game incrível, não é mesmo? Sim, eu que fiz a análise do jogo aqui na central, aliás, se você perdeu a análise, você pode ver aqui no canal, vai ter um card. Então, assim, Red Dead foi um jogo com oito anos de desenvolvimento, e feito por nada mais, nada menos que Rockstar, sabe? Então, o hype do jogo tava lá em cima, a expectativa tava lá em cima, e quando o jogo lançou, ele conseguiu cumprir o que ele prometia, sabe? A gente conseguiu ter tudo aquilo que a gente tava esperando do jogo. O jogo é complexo, o jogo tem um tempo de campanha muito grande e muito bom, tem uma narrativa ótima, tanto é que ganhou como melhor narrativa esse ano. Então, o jogo, cara, ele traz elementos que nenhum outro jogo de mundo aberto traz, entendeu? É muito complexo, você entra no mundo de fato, o mundo é totalmente orgânico, as coisas acontecem naquele tempo, independente se você tá na cidade, onde tá acontecendo alguma coisa, os NPCs, as pessoas vão ter suas próprias vidas, sabe? Não depende apenas de você estar lá pra acontecer as coisas, o mundo é um mundo aberto, totalmente dinâmico, sabe? E até teve uma polêmica, né, pós-show aí do The Game Awards, que a maioria das pessoas, eu posso dizer aí que a grande maioria confiava que Red Dead Redemption 2 ia ganhar pela magnitude do jogo, né? Porém, God of War ganhou, e muitos atribuem essa vitória por God of War ter inovado e ter trazido algo que a gente nunca tinha visto na série ainda, que era uma campanha um pouco mais com narrativa, né? Porque o jogo era um hack and slash e agora é mais uma aventura. Então, o que você acha disso, Lionel? Que essa inovação, de fato, fez o God of War ganhar, por isso que venceu desse grande jogo que era o Red Dead Redemption? Então, uma grande polêmica, né? Muitos da indústria estão comentando que Red Dead deveria ter levado o prêmio pra casa, muitos comentam que Red pode até ser um pouco overrated, que realmente God of War deixou sua marca e merecia o prêmio do game do ano, mas a gente não pode, né, tirar a bola do God of War e não pode negar que é realmente um game incrível, né? A franquia se reinventou após esse game, a gente já tem outros quatro games, aparentemente, em produção da série God of War seguindo essa linhagem no futuro de acordo com os desenvolvedores e assim como o Red Dead, né, que passou oito anos em desenvolvimento, God of War também passou vários e vários anos em desenvolvimento, a gente teve anos aí de expectativa com a hype, né, que a Sony adora buildar, né, com trailers e com anúncios prévios e eu acho que dá pra gente afirmar claramente que a hype também do God of War também entregou tudo o que a gente esperava, serão mais, né? Uma das coisas mais incríveis, assim, que dá pra ver no God of War é, por exemplo, a questão da câmera. A câmera nunca corta em nenhum momento, não importa do primeiro momento do jogo que você inicia até o último, a câmera nunca corta, você tem uma gameplay simplesmente incrível em questão de movimentação, de animações, os gráficos são maravilhosos e, é claro, a campanha, né, a história do God of War tá simplesmente incrível, tá com personagens cativantes, a gente tá com uma história muito mais pesada e que você consegue, né, se prender aos personagens. Então, é interessante ver essa distinção entre Red Dead, que é um mundo aberto, cheio de opções, e God of War, que é uma narrativa fechada e focada, mas que prefere trazer uma qualidade em pequenos detalhes. Então, são dois games incríveis, só que um focado em uma coisa diferente. E é justamente isso que tá gerando a grande polêmica, porque, não dá pra negar, eu acho que os dois games são incríveis, maravilhosos, estão sim no patamar de game do ano de 2018. Mas, qual dos dois, né, realmente é o game do ano? Qual é aquele que vai deixar mais impacto na vida das pessoas? Qual é aquele que mais inovou? É difícil colocar isso na balança, né? É por isso que tá rolando esse debate. Agora, a gente não pode tirar o mérito do God of War, como também não pode tirar o mérito do Red Dead. Sempre vão ter opiniões distintas, uma galera que gosta mais de uma campanha single player, uma galera que gosta mais de online, uma galera que gosta mais de mundo fechado, outra galera que gosta mais de mundo aberto. Mas eu acho que, em questão de gameplay, eu acho que a gente poderia dizer que cada um dos games inovou de uma perspectiva diferente. Agora, o que vai marcar mais? Seria os detalhes do God of War, ou seria o mundo aberto de Red Dead, cara? Bom, eu tenho a minha própria opinião, né, que eu vou dar agora, que é que Red Dead, ele inova mostrando, ele dá uma aula pra outras empresas ensinando como que se faz o mundo aberto. É basicamente isso. A Rockstar chegou, botou o pau na mesa e falou vou ensinar vocês a fazer o mundo aberto. Chega dessas porcaria que vocês estão fazendo, tá ligado? Então é por isso que eu vejo, assim, o Red Dead é um jogo muito mais complexo, com muito mais detalhes, ele é muito maior, ele tem modo online, sabe? Ele é muito mais polido, então, tipo, eu não via God of War ganhando de Red Dead Redemption naquele momento, sendo que era Rockstar e era um jogo extremamente complexo e muito bem feito, sabe? Eu penso o seguinte, Lion, que God of War inovou na parte de gameplay, né, porque era um hack and slash, não é mais, mas se a gente for pegar e dizer que God of War ganhou por causa que ele inovou nas coisas que ele trouxe, a gente poderia dizer o mesmo, por exemplo, do Assassin's Creed Odyssey, que inovou, trocou totalmente a franquia, virou um RPGzão e nem por isso ganhou o Game of the Game do Ano, sabe? Então eu fico pensando exatamente nisso, que o Red Dead, por ser um jogo maior, mais complexo, e ter mais opções, ser mais polido, ser mais, sabe? Que ele deveria, sim, ter ganho do God of War, mesmo o God of War ter inovado muito bem e ter feito um game incrível. Eu realmente acredito que tá justo o God of War ter ganho o Game do Ano, é um game maravilhoso, incrível, mas eu concordo com você realmente no que você disse em questão de mundo aberto. Detalhe nas pequenas coisas, sabe? É uma história perfeitamente equilibrada, mas eu acho que é extremamente mais difícil você fazer essas mesmas coisas num ambiente aberto. Com o Red Dead Redemption 2, a gente tem um mundo gigantesco, a gente tem histórias, a gente tem opções, a gente tem personagens cativantes, a gente tem todos os detalhes que a Rockstar traz mais e muito mais. E além disso, a gente ainda tem o Online, que a Rockstar ainda tá trazendo aí, tudo incluso no pacotão, ainda um mundo aberto do Red Dead Online, que também tá seguindo a mesma proposta do GTA Online, vai trazer a possibilidade de você estar criando o seu personagem, tá roubando bancos, tá fazendo missões, ganhando dinheiro, comprando coisas. Então, são dois jogos pelo preço de um, né? E quando você coloca isso na mesa, acaba se transformando que Red Dead acaba sendo uma experiência mais completa e mais concreta que God of War. Então, eu acho que cada um foi o mestre da sua respectiva categoria e... eu não nego, né, que God of War é o game do ano, mas eu diria que o game mais completo e mais forte pra ter entrado também, na minha opinião, também de game do ano, teria sido Red Dead Redemption 2. Não tiro mérito nenhum, mas eu também acredito que o Red Dead 2 teve um impacto maior na indústria em questão de qualidade, em questão de mundo aberto, em questão de ter um online aí, de ter detalhes, de ter uma história, de ter opções. Eu acho que o Red Dead é um game a mais. Eu acho que o Red Dead é um passo a mais e eu acho que o Red Dead também deveria ter tido o prêmio de game do ano. Mas, como você mesmo disse, né, cara? Como é um verdadeiro moto que você mesmo disse, o game do ano é o game que você mais gostou, né, cara? Como você sempre mesmo disse. Ah, exatamente. O game do ano é o game que você jogou e que você gostou, cara. Não é porque a indústria, não é porque o Game Awards falou que God of War é o melhor jogo do ano que vai ser pra você também, né? Assim como o Red Dead é o melhor jogo do ano pra mim, pra você pode ser outro jogo. Pode ser Assassin's Creed, por exemplo. Pode ser Forza. Pode ser Monster Hunter. Pode ser um indie qualquer, né? O importante é que você se divirta e esse sim vai ser o seu jogo do ano, cara. Você falou tudo. O importante é que você se divirta. E também é legal, né, que pelo menos esses games que tiveram uma qualidade, que nos divertiram, pelo menos eles foram aí representados e tiveram, né, a atenção que eles merecem com esses prêmios, né? Pode não ser... Sim, com certeza. O game que a gente queria pode não ter recebido o prêmio de game do ano, mas pelo menos eles receberam vários prêmios pra poder, né, fazer justo a qualidade que eles merecem sim essa atenção e esses prêmios, né, cara? É isso aí. Mas enfim, galera, qual foi o game do ano pra vocês? Vocês concordam com God of War? Vocês concordam com Red Dead? Vocês concordam com outro game? Quem deveria ter levado o prêmio de game do ano pra casa? Deixe a sua opinião nos comentários. Vamos ver o que vocês estão pensando e bora debater sobre o The Game Awards, beleza? Lembrando também que você pode se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, pra não perder nenhum dos nossos próximos uploads e também pode checar os nossos outros vídeos que fizemos de debates do The Game Awards, beleza? Enfim, galera, quem foi que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.